Já comprou, a vida é um show, e as vezes é bom ver, se já começou, essa magazine roubou Tem essa daqui também, de manhã é pão com mortandela, pão com amor é pão com mortandela E na janta é pão com mortandela, e de madrugada tu vai na tua rodela Mas, por que você está rindo? Por que você está rindo? Oh guys 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 Oh Oh Obrigado.